Fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o Meet. Cara, é só eu começar o vídeo que começa a entrar um monte de gente na minha frente. É incrível como entra gente na minha frente, é só eu começar a gravar, cara, mas enfim. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí a minha continha, tá? Em modo geral, eu consegui reunir aí todos os meus itens que estavam em conta fake, botei tudo aqui na principal. E vou estar mostrando pra vocês aí o progresso que minha conta teve, tá? Lembrando que o ano passado não foi um ano que eu joguei pouquíssimo o jogo, tá? Fiquei fora basicamente de todos os eventos que teve. Quase todos, né, rapaziada? Porque eu não tenho amigo jogando o jogo, tá? Quem jogava comigo era o mano vilão, porém ele tem bastante responsabilidade, né, rapaziada? Aí na sua vida pessoal, fora do game. Então, acabou que ele se afastou um pouco do jogo, né? E tudo mais. Mas enfim, eu tô afastado do Muawei, mas eu tô jogando outros jogos, como recentemente eu estou jogando o Ghost Recon Breakpoint, tá? Vou estar mostrando um trecho pra vocês aí no vídeo. E também tô jogando até um Minecraftzinho aí com o meu mano Alexandre e o Peter Pedro, beleza? Eles têm canal também, vou estar deixando na descrição do vídeo o canal deles, tanto do vilão quanto do Alexandre, o Peter também. O Peter é mais da área do Destiny, o Alexandre, modo geral, o jogo retrô e tudo mais. Eu vou estar trazendo outros jogos aí, rapaziada. Se vocês estiverem me percebendo aí, a qualidade do vídeo que mudou bastante, tá? Eu percebendo aqui, jogando mudou bastante. Espero agradar aí a todos, né? Porque eu fiz um pequeno upgrade aí no meu setup, no meu hardware em si, no meu computador. Então, isso fez com que melhorasse bastante aí a qualidade do vídeo pra vocês. Show de bola? E, contudo, eu vou estar jogando outros jogos também e tá trazendo pra o canal. Espero que vocês gostem aí, beleza, rapaziada? Caso vocês gostem de algum jogo específico, pode comentar aí que eu estarei lendo todos os comentários, beleza? Enfim, rapaziada, vamos começar aqui a mostrar a minha continha, beleza? Uhul! Tá me atrapalhando até pra andar. Mas, enfim, vamos lá, rapaziada. Vou começar desde o segundo baú, porque é o primeiro baú que tem algumas moedas de troca, tá? E eu vou estar comentando sobre elas daqui a pouquinho, né? Vamos lá, rapaziada. Começando a minha coleção de set de BK aqui, com a digníssima coleção do 01. Temos aí o 01, 02, 03, 04. Lembrando que de todas essas sets aqui da minha coleção, eu acho isso aqui perfeito, mas o 02, rapaziada, é o set que eu mais gosto disparado. Porque quando eu era moleque, quando eu era mais novo, o 02 foi o primeiro item full que eu consegui no jogo. Então, desde então, esse aqui é o meu set preferido, tá, rapaziada? Sets normais, né? Temos aqui também algumas coleções de pets, né? Os imps, tanto o red, que é o skin padrão, quanto a blue red. Foram vocês que me deram essa coleçãozinha de pets, né? Cada um deles, se não me engano, foi um inscrito que me deu. Então, tá guardadinho aqui desde então, beleza? É, guardado com bastante carinho. Tenho aqui também uma pequena coleção de dinos, beleza? Lembrando que tá faltando alguns, né? É, porque esses aqui eu adquiri através da abertura de box. Que, pra quem não viu no canal, rapaziada, o primeiro vídeo de Muawei que eu fiz foi abrir no... Eu não lembro se foi 180 ou 120 box de cada cor aí, né? Então, eu recomendo vocês darem uma olhada nesses vídeos aí, beleza? Porque eu acho muito legal esses vídeos de abertura de box. Então, esses dinos aqui vieram de lá e a maioria desses sets aqui também, né? Tá guardado aí na minha conta desde então. Então, vamos para o terceiro baú aqui, né? A continuação aí da coleção, né? O 05, cara, eu sou apaixonado nesse 05 aqui também. Eu acho esse 05 aqui muito lindo. Ainda mais com aquela asa vermelha, se eu não me engano, é a War. O nome da asa, né? Vou estar mostrando mais pra frente pra vocês, né? Quem me deu isso aqui foi um inscrito, tá? Se eu não me engano, foi o 05, 06, 07 também. Um único inscrito que me deu essa coleçãozinha aqui. E eu acho ela muito bonita, tá? Essa coleçãozinha. Tá faltando só a suorde do 06. Mas isso daí, muito futuramente, eu estarei comprando assim que possível, beleza? E chegando aqui, rapaziada, no quarto baú, né? Temos aqui o digníssimo 701. Quem me deu esse 701 aqui, rapaziada? Foi meu Mano Wisp. Muito obrigado, Mano Wisp. Isso aqui é o meu xodózinho, tá, rapaziada? Porque eu fiz uma thumb. Vai estar aparecendo pra vocês aí no vídeo agora. Eu fiz uma thumb com esse set aqui que ficou braba demais, né? E eu pretendo recuperar os itens que eu utilizei. Ou item específico que eu utilizei aí nessa thumb. Que eu vou estar comentando mais pra frente aí, né? Do vídeo, beleza? Mas enfim, temos aí um 01 Noex, tá? Com duas asas também Noex. Tanto a... Se eu não me engano, essa aqui é a asa level 2, né? E também a Eros Noex também. Muito linda. Infelizmente, eu não tenho o Sword ou o Shield no Exo pra acompanhar. Mas eu tenho essa Soran Quebra-Couco. Esse martelão aqui gigante. Que eu acho muito maneiro, rapaziada. Esse martelão aqui, tá? Temos aqui também uma Sword Apo. Que essa aqui é antiga, né, rapaziada? Quem é das antigas aí sabe como é que é a paixão de voltar nessa nostalgia, né? Mas enfim, temos aqui também um 7 War 1.0. Esse 7 aqui eu acho realmente muito bonito, né, rapaziada? Ele tem esse detalhe em lava aqui, em magma, sei lá, aqui no peito. Eu acho muito maneiro. Tem aqui um 7 FI. 7zinho FI perdido aqui no meio também. Eu acho bem interessante, né? Próximo baú aqui é o quinto baú. Alguns 7zinhos aí de SM, né? Que eu consegui através da abertura de box, né? Das box MR, né? Lá do início do ano retrasado, na verdade. No final do ano retrasado, que eu adquiri esses 7. Vamos aí para o sexto baú agora, exatamente. Alguns convites aí, Invisibility Clock. Para estar fazendo o BC, beleza? Por falar em BC, rapaziada. Eu acabei perdendo o BC especial de início de ano, né? Então, infelizmente, acabou que a conta também não teve um upgrade daqueles, né? Porque o BC, rapaziada, é o lucro certo para todo mundo. Não tem como, rapaziada. Não tem como você sair do BC sem lucrar pelo menos uma Sword of Style. Não tem como você sair sem lucrar isso. Infelizmente, eu perdi esse evento, né? Mas, enfim. Os convites estão aí, ó. Mais convite aí no sétimo baú. No... opa. No oitavo baú tem mais o quê? Tem alguns ingredientes, né? Algumas penas também. Cara, essa pena aqui, se você... Essa pena está no meu baú, rapaziada. Desde o ano passado, quando eu fiz o vídeo de como criar a asa, rapaziada. Level 1 e level 2. Então, desde então, essas penas estão aqui no meu inventário. Pelo incrível que pareça. Eu podendo aí doar o jogo afora, está aí até hoje. Eu acho que doar ninguém quer isso aqui. Eu vou ter que jogar fora, infelizmente. Mas, enfim. Vamos aí para o nono baú. O nono baú, rapaziada, é o kitzinho que eu utilizo na minha elfa, tá? É o que eu adquiri também na abertura de box, né? Que é o Afrodite 7, né? Com a asinha level 3, que eu acho muito bonita essa asa. Mas essa asinha aqui, eu acho muito braba, rapaziada. Tanto essa asa, quanto aquela asa, se eu não me engano, é satã, sei lá. Aquela asinha minúscula de BK. Eu também acho ela muito maneira, rapaziada. Mas, enfim. Está aí o setzinho que eu utilizo na elfa. Até porque não se joga muito de elfa, né, rapaziada? O pessoal tem muito preconceito aí com a elfa. E o cara botou um 0,2 ali. Porque a elfa é bem fraquinha, né? Mas, enfim. Continuando aí. Vamos para o décimo baú aqui agora. Temos aí, rapaziada, no décimo baú. Um 7 Dragon. Que quem me deu aqui foi um inscrito. Eu, infelizmente, cara. Me desculpa. Eu, infelizmente, não tenho mais o print que eu tirei junto com você. Então, cara. Me desculpa. Eu não lembro do seu nome. Mas quem me deu esse 7 Dragon aqui foi um inscrito, tá? E ele me deu como presente de Natal aí do ano passado. Foi em 2023 esse cara me deu como presente de Natal. Eu fiquei muito feliz. Mas, infelizmente, eu acabei perdendo um print que eu tirei junto com ele. Mas o cara... Ué, Dr. Mitch? Ah, tá. O cara ali é Mitch também, ó. Lá em cima o nome dele. Mas, enfim. Muito obrigado pelo presente, tá? Cara, tá guardado aqui no meu baú. Né? Com bastante carinho, tá? Ele me deu somente o 7. Essa... Ah, aqui, ó. Essa asa aqui que eu pensei que era a asa... Não me diga! Mas essa aqui é uma Master Wings, tá? É uma... É uma asa de PVP. Era a asa de PVP que eu estava comentando. Que eu gosto de utilizar com o 705. Beleza? Quem me deu também foi um inscrito. Também tá no canal aí. Ele me deu a Andress da Asa. Muito obrigado novamente. Beleza, meu mano? Então tá aqui juntinho com o 7 Dragon. E o parceiro me deu aí. Beleza? Vamos para o 11º baú. Tá aqui meu... Eu, Alzinho, Eros. Juntamente com o meu Al Majestic. Esse Al aqui é muito bonito, tá, rapaziada? Tanto o Majestic por ser nostálgico quanto o Eros. Eu acho o Eros muito bonito também. Tá aqui no baú dedicado para eles, tá? Tá aí, ó. Tanto a Wings quanto o 7 aí, tudo full, tá? Só a Wings aí que é excelente, né? Como que eles dizem, né? Mas enfim, tá bastante bonito aí este baúzinho. Pode falar, rapaziada. Não tá bonito não esse baú? Vamos para o 12º baú aqui agora. Temos aí um Al Cronos, tá? Não tá completo. Se eu não me engano, tá faltando a Staff. Se eu não me engano, é Staff Cronos, né? É, tem a Staff Poseidon aqui. Tá faltando a Staff para completar o Al Cronos, tá? E o meu Al Poseidon, rapaziada? Agora que eu parei para pensar. Eu não lembro se tá meu Al Poseidon. Eu acho que emprestei para algum amigo. E até hoje ele não me devolveu. Para ser sincero, eu acredito que seja isso, né? Para ele não estar aqui. Agora que eu parei para pensar. Mas eu tenho o Al também em Poseidon. Só não lembro onde ele tá. Essa que é a verdade. Eu não lembro onde ele tá, mas tá aí. Eu ganhei esse pet God do Mano Wisp, tá, rapaziada? Há muito tempo atrás. Quem conhece o canal sabe conhecer o Mano Wisp. Esse petzinho tá aí como recordação também, beleza? Tudo que é presente que eu recebo, rapaziada, fica guardado, tá? Bom, rapaziada. Vamos agora para o décimo terceiro baú. Que é... Ah! É uma árvore de Natal que eu tenho. Eu tava comentando com um amigo desses dias aí, né? Que esses baús aqui do Mano Wisp guarda cada coisa, né, cara? Tem espaço pra guardar de tudo. Aí eu acabei montando uma árvore de Natal dentro aí de um dos meus baús, beleza? Ficou bem legalzinho, tá? Ficou bem legalzinho. Vamos agora para o décimo quarto baú. Que agora começa a minha coleção Christmas, né, rapaziada? Começando aí com... Com setzinho Rudolf, né? Esse setzinho eu ganhei também de um inscrito. Muito obrigado, cara. Eu não lembro se... Eu acho que quando eu ganhei, em um dos vídeos mais recentes no canal, eu comentei sobre esse alzinho aqui, né? Eu comentei sim. Eu comentei sobre quem me deu, quem foi o doador. Eu comentei sobre quem foi o doador e... E muito obrigado também por ter me doado esse item, tá, rapaziada? É, por ser de Natal ainda mais especial pra mim, tá, rapaziada? Esse aqui, com toda certeza, não estarei passando nem pela minha cabeça em vender, tá, rapaziada? Tem aqui o início da minha coleção Santa. Ó, tem uma Macyzinha Santa. Uma Sordi Santa. O início da minha coleção de Snow também, que eu acho muito linda a coleção Snow. Mas, enfim. Tem uma aqui também. É, eu já tinha, na verdade, um Shield. É, uma... Eu tinha acabado de comprar uma Hammer e uma Macyzinha. E o cara foi lá e me deu um mal completo, tá? É, do Rudolf, né? Foltam somente a asa, mas isso aí não é problema. Daqui a pouco eu compro uma e já era, beleza? Vamos aí passar para a 15ª página, essa página aqui, né? A nossa, digníssimo... Esse vídeo aqui foi muito legal, rapaziada. Se você não assistiu eu adquirindo o AUR, rapaziada, vai estar na tela pra vocês aí. Esse AU aqui eu acho extremamente bonito, né? E no vídeo eu mostro acompanhando cada partezinha desse set, montando o AU completo, negociando na prática juntamente com vocês, tá? Acompanha o vídeo aí, tá fixado e tá na tela pra vocês, beleza? Então tá aí pra vocês um baú dedicado para o AU Error. E também tá aqui junto com o meu AU, né? O meu Ferri Rolly. Que pra mim esse aqui é o Ferri mais bonito disparado, não tem como. Tanto o Rolly quanto o Rolly Knight são os Ferris mais bonitos. Eu acho até mais bonito do que esse Ferri novo aí, 2.0, né? Mas enfim, não vem ao caso. Tá aí, ó, o AU Error completinho. E também tem um ringue de transformação aqui da árvore, tá? Dançante. Muito maneiro essa página aqui. Então agora, vamos agora, rapaziada, para a última página aqui, para o último baú. Que é o meu baú, que é o meu xodó, rapaziada. Esse aqui é o meu xodó, não tem como. Décimo sexto baú pra vocês, tá? Esse aqui é o meu xodózinho. Esse daqui, rapaziada, é um baú muito especial pra mim, tá? Porque nele contém nada mais, nada menos que o AU, que me fez voltar a jogar o Muawei, tá? Que eu fiquei empenhado em adquirir esse AU. E pelo incrível que pareça, eu consegui menos de, sei lá, acho que foi 3 meses de jogo, 2 meses de jogo. Eu achava que era uma parada impossível, rapaziada. Vou montar um AU como esse, desculpa. E eu acabei que montei bem mais rápido do que eu imaginava, na real, né? Um AUzinho Christmas, tá, rapaziada? 1.0, pra quem não conhece. É esse AUzinho aqui, tá? É completinho, com kit anéis, com asa, com capa, tá? Com patch, com tudo, rapaziada. Muito bonito esse kit aqui, muito bonito mesmo. Eu utilizei aí por bastante tempo, tá? Eu ainda utilizo, até porque eu prefiro mais da estética do personagem do que da força em si, tá? Então, esse AU aqui, pra mim, de longe, é o mais bonito, tá? Olha só essa suor de aqui. Eu acho muito maneiro, né, rapaziada? Mas, enfim, eu sou meio suspeito pra falar sobre itens de Natal, né? Mas aqui ao lado também tem um item mais recente que eu consegui adquirir aí, jogando, né? Que é o Santa 2.0. Esse aqui também é um AU excelente, excepcional, muito bonito, rapaziada. Não tenho o que falar. É um AU muito bonito. E olha esse gorro aqui, como que é bonito esse gorro, rapaziada. Caramba, esse gorro aqui é muito maneiro, não tem como. Olha só como que fica no personagem. Deixa eu tirar aqui da tela pra vocês. Pra vocês poderem visualizarem aqui em detalhes esse gorro. Porque eu acho muito bonito os detalhes desse gorro, né? Olha só, muito maneiro mesmo. E, enfim, esse aqui é o meu xodózinho, de modo geral, juntamente com a Wing Christmas. Que essa daqui não tem como. Essa daqui, pra mim, é a asa mais bonita do jogo. Disparado. Pode lançar quantas asas quiser. Essa daqui, pra mim, é a mais bonita que tem, rapaziada. E olha só como ficou maneiro no 02. Eu não tinha colocado ainda. Deixa eu ver o setzinho 02. Olha, eu não tinha colocado ainda no 02, não, hein? Ficou até que bonito, hein? Ó, ficou maneirão. Falar pra vocês. Vou até utilizar aí por um tempo esse 02 com essa asa. Né? Mas, enfim. Mostrando pra vocês aí, brevemente, os meus baús, tá? Kitzinha anel, tá? Eu comprei kit. Não tá completo ao Santa 2.0. Comprei apenas algumas partes. Tá aqui meu dragonzinho também. Que era um item que chegou recentemente. Eu queria bastante. Consegui adquirir também, beleza? E sobre falar em conseguir adquirir itens, rapaziada. Ah, aqui tá meu ring polar também, que é ícone aqui no canal, né? Muito bonito também. Mas, voltando ao assunto. Deixa eu botar no baú. Sobre adquirir itens, né? Eu estava observando aqui que eu não tenho tantas moedas de troca, tá? Então, por esse motivo, eu estarei retornando a gravar vídeos de Muawei, tá? E, muito possivelmente, eu estarei trazendo vídeos, porque eu quero uma suro de offstyle aqui no meu baú, tá? Pra eu poder guardar. E fazer thumbs pra vocês, né? Fazer thumbs aí. Que eu acho muito interessante deixar um item guardado aqui pra somente fazer thumbs. Porque aquela thumb, rapaziada, que eu utilizei o 01 com uma suro de offstyle, pra mim, disparado, é uma das thumbs mais bonitas do canal, né? É um, como que fala? Um outfitzinho que eu montei e ficou muito bonito. Então, eu gostaria de recuperar essa suro de offstyle. Então, provavelmente, eu estarei trazendo vídeos aí, lucrando até eu chegar numa suro de offstyle, tá? Não é uma promessa de série, mas, muito provavelmente, eu estarei fazendo isso, lucrando até uma suro de offstyle e trazendo pra vocês aí no canal, beleza? Então, espero que vocês gostem aí do conteúdo, né? E vou abrir essa box aqui que eu ganhei no Natal, tá, rapaziada? Eu não joguei, mas eu acabei adquirindo essa box aqui, especial de Natal, tá, da live que teve. Eu não joguei a invasão de Natal porque, rapaziada, quando teve a live, além de ter caído aí a energia, a luz do Divix, ele acabou de não comentar a respeito das invasões. Então, por ele não comentar, eu acabei largando de mão o Moe de Vez, tá ligado? Nem fiquei pesquisando nada sobre. Então, acabei perdendo aí a invasão que teve, eu só fui descobrir depois de ter acontecido. Mas não tem problema, né? Esse ano aí eu vou estar vendo aí se eu continuo jogando e trazendo conteúdos pra vocês, beleza? Lembrando que eu vou estar abrindo, rapaziada, porque eu estou precisando de Gold's Away pra estar comprando mais baú, tá? E, por mim, eu estarei aguardando por ser item de Natal e eu gosto de colecionar. Mas não vem ao caso, como eu estou precisando aqui de Gold's Away, então eu vou estar abrindo essa box, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, sem enrolação, tá, rapaziada? 1, 2, 3 e foi. Gold's Away, ali em cima, tá? 200 Gold's Away. Então eu estarei comprando alguns baús aí e aumentando posteriormente a minha coleção de itens, tá, rapaziada? Eu gostei desse almozinho aqui do Snow que o cara tá usando. Mas, enfim. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Considera de deixar o seu like aí que é muito importante, beleza, rapaziada? E acompanha o canal aí pra não perder os próximos vídeos. Show de bola? Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.